Olá, tudo bem? De aqui é António Rondebeck e hoje estou-te a fazer este vídeo como estás a ver, estou a conduzir. Não tive tempo de escolher um local para falar contigo, mas o vídeo vai ser muito curto. O motivo é o evento, o Life X Dream, que vai se realizar já amanhã, vai iniciar o primeiro dia do Life X Dream e com certeza já deves ter percebido que esse evento é muito importante, estarmos realmente nesse evento. É nos eventos onde as coisas acontecem, onde a magia acontece e se tu és uma pessoa que queres realmente perceber o que é que é este projeto online, então é a altura realmente ótima de começares mesmo entrando neste evento. E percebes quem que são as pessoas, qual é a magia, podes fazer as tuas perguntas, podes perceber quem nós somos e portanto é uma excelente oportunidade do que estar só a ver atrás do ecrã, atrás do PC, fazemos vídeos e fotos e esta é realmente a oportunidade. Estou no final do dia, ainda tenho coisas para fazer para estar lá, fazer a bala, fazer tudo que é necessário para estar no evento nestes 3 a 4 dias e portanto o que tu tens de fazer até ao último minuto é realmente começares. Tens aí todos os links que é preciso para iniciar, não há desculpas, nós é que inventamos desculpas e dizemos que não é possível que agora não dá, está muito em cima da hora, portanto há sempre maneira de estarmos lá se entendemos que queremos estar lá e tu sabes disso, sabes muito bem que isso é assim e portanto o que recomendo é que se estás num negócio e ainda não fizeste tua inscrição para o live stream, deves-te fazer agora mesmo, se és novo e queres realmente perceber quem é realmente os Lazy MNSD que fazem este projeto em Empower Network, então é a altura certa agora mesmo em começares e portanto tens aí com certeza tudo que é necessário para entrares agora, fazer inscrição, entrares depois em contato comigo para fazer tudo que é necessário e portanto as condições estão aí e portanto também te vou deixar aí os links para tu acompanhares também o evento, mas não uses isso de maneira para não ires ao evento, isso é realmente um bónus não sei se vou fazer vídeos muitos ou muitos, muitas fotos, mas o que recomendo é estares realmente no evento e é no evento onde acontece tudo, é o centro das atenções nestes dias, ok? Até ao próximo vídeo e quero que estejas realmente lá comigo e com todo o grupo em si, ok? Tchau, tchau, tenho que acelerar, faltam umas horas para depois começar a viagem e portanto tenho que me despachar até ao próximo vídeo e aí fica bem e vemos-nos no Life Extreme, tchau tchau!